Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. A arrecadação das receitas federais somou em junho quase 120 bilhões de reais, um crescimento de 4,68% em comparação ao mesmo período do ano passado. É o maior resultado para o mês desde 2014. Segundo a receita federal, a greve dos caminhoneiros no ano passado desacelerou a economia e acabou influenciando a comparação entre os dois anos. Mas não foi só isso, houve também aumento da produção industrial e da venda de bens e serviços. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje o aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, na Bahia. O novo aeroporto tem o dobro da capacidade do antigo e já no ano que vem poderá receber até meio milhão de passageiros. É a maior obra da aviação regional do Brasil e foi viabilizada a partir de dois convênios, no valor de quase 80 milhões de reais. Mais de 90% do dinheiro repassado é da União. O aeroporto vai beneficiar os habitantes de Vitória da Conquista e ainda cerca de 100 municípios vizinhos. Confira um trecho do que disse o presidente durante a cerimônia. Ao meu querido povo baiano, amigos de Vitória da Conquista, vocês foram fundamentais nessa conquista desse aeroporto. Que não é obra minha, nem de qualquer outro presidente ou qualquer governador. É uma obra feita com o dinheiro do povo brasileiro. E tudo o que pudermos fazer, por qualquer região, qualquer estado e qualquer município do Brasil, nós faremos. E o grande sucesso. Determinei aos meus ministros. O parque nacional do Itatiaia vai ser ampliado. É a unidade de conservação federal mais antiga do Brasil. A repórter Alessandra Lago explica para a gente agora, direto do Rio de Janeiro. A Advocacia Geral da União, representando o ICMBio, adquiriu um terreno que fica nos limites do parque pela metade do valor de mercado. No local funcionava um hotel, que foi a leilão judicial. O terreno tem mais de 15 hectares, o que equivale a 15 campos de futebol. Na avaliação da perícia judicial, valeria cerca de 3 milhões de reais. Mas o terreno foi arrematado pelo lance mínimo de 50% do valor da avaliação. Ou seja, 1 milhão e meio de reais. Por estar nos limites do parque, por lei, a área deveria ser desapropriada. Mas como as terras estavam penhoradas pela justiça, foi avaliado que seria mais vantajoso adquirir o terreno pela metade do valor de mercado, mais rápido e sem o risco de pagamento de juros compensatórios. O Parque Nacional do Itatiaia é a unidade de conservação federal mais antiga do Brasil. Foi criada em 1937, numa área de 28 mil hectares. O parque fica na Serra da Mantiqueira e abrange os municípios de Itatiaia e Resende, no estado do Rio, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.